Fala galera, cê está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o trailer incrível que assistimos juntos ontem aqui no canal do novo game exclusivo da mídia sonista, o Ghost of Sakuraba Game que traz de volta a temática de samurais vs ninjas e o temido selo triple E de esquerdismo, extremismo e exclusivismo Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição A Terabate está com uma promoção bem bacana de SSD se você puder comprar utilizando o link do canal Eu agradeço, me segue na Twitch, arroba louco Baltar, depois que o ban sair e vamos lá pro vídeo O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuja da claqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal, tem muita coisa para a gente falar sobre esse game incrível da mídia sonista A gente assistiu ontem o trailer aqui ao vivo no canal Todo mundo ficou de boca aberta com o que a gente viu Gráficos incríveis, música linda, personagens incríveis, cross game Porque teve uma parada ali que eu vou falar com vocês Que tem uma ligação do Ghost of Sakuraba com o God of War Que muita gente não pegou E é um game que a princípio ele é exclusivo da mídia sonista Mas exclusivo da mídia sonista não quer dizer que ele não vai sair pro PC Depois de dois anos E também que ele não vai ter uma versão pro X Porque o diretor já contou pra mim aqui a pedra que pode ter uma versão do X Que tá sendo desenvolvida lá por 40 pessoas no estúdio da Microsoft Então a gente viu o jogo que é uma mistura Enquanto as empresas pescistas Elas misturam, porra, Overwatch com CS A mídia sonista faz uma mistura muito mais abrangente Ela mistura, porra, um GTA de cavalo Porque o game tem cavalo Ela mistura o Shadow of the Colossus Porque você anda com o cavalo naquela visão de lado Que é maneiríssima Ela mistura o Mineirinho Adventures Que tem aquele chapéu maneiro do Mineirinho Ela mistura as posturas do Nioh Porque você vai poder escolher se você quer ser samurai Se você quer ser ninjinha Se você quer ser fantasminha Então tem muita coisa Tem a ilha do Far Cry no game É um game mundo aberto Estilo Assassin's Creed Ou seja, é um prato cheio Pra você que gosta de qualquer um desses jogos E é aquela parada, né? Só a mídia sonista faz isso pra vocês São jogos que você não encontra em nenhuma outra plataforma Só no poderoso PS4 E vamos lá Falando do game em si Você é um samurai Que tá ali, porra, numa ilha Que mata mongol Ele quer exterminar os mongol E tem muito mongol na ilha Então a mídia sonista falou assim Porra, eu não posso botar o target lá pra onde o cara tem que ir Nesse game Porque senão o nego vai achar que a gente O personagem é mongol também E ele não é mongol Ele é samurai, porra Você tem que entender essa diferença Então eles não puderam botar isso Então aí eles incluíram o primeiro elemento Do selo triple E Da mídia sonista, né? Que é o esquerdismo Que é o quê? O personagem, ele tem o poder de pegar uns gravetos de boldo Umas paradas estranhíssimas da mídia sonista E fazer a temida marola Ou o chá de boldo, né? Aí ele toma aquela porra Ele cheira aquela porra Ou ele injeta aquela porra Não sei como é que ele faz Mas ele começa a ver a marola Passar da ilha, né? A ilha começa a se comunicar com ele Tem uma porra de loste aí E ele segue a tendência da ilha, mano Pra onde a ilha tá mandando você ir É assim que você vai se guiar Ou seja, você vai ter que apertar A parada ali, né? A mídia sonista Ela tem essa parada que eu critico muito, né? De induzir as pessoas ao esquerdismo Mas a arte esquerdista realmente é o que há, né? O Pink Floyd Porra, o Lois Hermanos Porra, uma Ludmilla Todo mundo curte Isso vai tá presente no game Inclusive, de vez em quando Dependendo do poder da marola que você fizer ali A marola pode virar um porra Um passarinho, mano Que vai te guiar, tá ligado? O passarinho chega E conversa com você E vem um duende também Um urso Todas essas paradas da ilha O poder da ilha Pode te guiar Dentro do game Uma outra parada foda do selo Triple E Da parte do esquerdismo É que os caras botaram Um modo em preto e branco Exclusivo Pros estudantes de produção cultural da UF E também pros caras que fazem cinema O game fica todo em preto e branco Como se fosse aqueles filmes antigos Que passam no canal Brasil Tá ligado? E ficou maneiro Porque dizem ainda Que se você usar o Voldo Da mídia sonista E ainda fizer Botar nesse modo cinema Preto e branco Aparece ali Vários personagens Característicos do esquerdismo Do Japão Por exemplo Um Tarcísio Meira Uma Maite Proença Um Velberan Então tudo isso Vai estar incluído ali No game Que mistura esse lance De samurais Com o esquerdismo Nesse período do Japão Sengoku Dos samurais E o game É um game De matar Mongóis E isso Aí entra A segunda parte Do selo Triple E Da mídia sonista Que é o Extremismo Que é uma parada Meio Bem bizarra Que eu não gostei muito Eu achei que podia botar Japoneses Ali mesmo Mas os caras botaram O mongol E eu acho que isso É pros caras Dixavar a inteligência artificial Porque se tem uma coisa Que a mídia sonista Não sabe fazer É uma inteligência artificial Maneira A gente viu isso Lá no Drake Onde os bonecos Vem pra cima do Drake Foda-se Os caras não tem amor à vida Os caras vem Caralho O Drake tá com uma bazuca O cara vem Foda-se Aí o Drake Tá com uma metralhadora Caralho Os caras vem pra cima Os caras querem matar o Drake A qualquer custo E nesse A mídia sonista Falou assim Nós vamos botar os inimigos Mais tranquilo Porque os caras são mongol Então ninguém vai poder reclamar Da porra da inteligência artificial Né E inclusive tem uma parte Que demonstra muito bem Que é aí que vem a ligação Entre o God of War E o Ghost of Sakuraba Que é a parte Que ele tá lá de fantasminha Né Dando susto na galera Essa porra é a mais maneira Que você pode pegar Pedra e dar susto No mongol O mongol fica Caralho Que porra é essa manhã O fantasma daí Que porra Que que tá acontecendo Nessa ilha manhã O mongol fica um doido É pica o game E você tá lá De fantasminha E você pula Num negócio Aí tem um samurai Né Você mata um mongol PUSH Mata o mongol Faz um barulho do caralho Mas tem o samurai Do lado Que ele tá com O capacete Ele não escuta bem Ele não enxerga bem Porque aquela porra É óbvio E ele também é mongol E o cara se esconde Atrás do porco Mané Tem um porco ali Que tá sendo queimado Que tá sendo cozinhado E ele fica Escondido ali Atrás do porco E o samurai não enxerga Então eles fazem Essa porra Pra poder Dexavar a inteligência artificial Não O cara não enxergou Por quê Se escondeu atrás De um porco Não O porco era tão grande Assim Era um porcão Mas Não O cara não consegue ver E esse porco Quando eu vi Eu fiquei triste Cara Eu fiquei triste Porque esse porco É o porco Do God of War 4 Aquele porco Que aparece lá Que a gente faz A cirurgia nele Que eu fiquei triste Porque eu joguei O game inteiro Do God of War E nego falava Que a Sony A mídia sonista Ela cria personagens Cativantes Eu concordo Eu concordo Eu fiquei o game inteiro Do God of War Querendo saber O que aconteceu Com o porco Porque os caras Botam o porco Você dá uma flechada No porco Aí o porco Era o porco errado Você faz a operação No porco Pô Eu fui cativado Pelaquele porco O porco ficou chorando Lá 20 minutos A gente fazendo a parada E depois ele sumiu Do game Ele sumiu do game Quando eu zerei Lá o game Aparece Caralho Porra O Godinho Caralho O Debaran de Touro O Shidibado Aparece todo mundo Eu falei Beleza filho Cadê o meu porco O que aconteceu Com o porco E agora o porco Que viaja entre mundos Aparece morto No game do samurai O porco Do God of War É foda É foda A media sonista Ela faz esse cross game Mas Porra Botou o porco Morto Botou o porco Morto E a outra parada É que o game Ele é um exclusivo Media sonista Tem muita gente achando Que o game É exclusivo Do PS4 Mas ele é um game Exclusivo Media sonista Ele pode pintar Num PC Num PC E no PC Eu estou doido Para ver esse game No PC Porque no PC Provavelmente vai ter O mod do porco Vai ter porco Você vai poder pegar Aquele porco ali E botar de montaria Vai jogar com o porco Do God of War Ou mesmo transformar O seu boneco No porco E vai ter A versão também Do X Que o diretor Já cantou a pedra Para mim aqui Pode ser que saia Uma versão do X Eles estão trabalhando Na versão do X Mas o do X Ele não é uma versão Que tem todas as coisas Que tem na versão Do Poderoso Não Ele é uma versão capada Mas não é capada Porque o X é mais fraco Não O X é mais forte É porque é um console Mais família Tá ligado Então não tem o boldo É uma linha Que fica no chão É uma linha amarela Que fica no chão Mostrando o caminho Que você tem que ir Onde tem a Faça isso aqui Tem lá uma linha Mandando você tem que ir Você só vai mesmo É porque os caras do X Só sabem jogar O game online Que não tem muita porra Para tu fazer Então tem que mostrar Para o cara Onde é que ele vai Não tem os pássaros Que conversam com você Não tem Não tem essas paradas O game é em primeira pessoa Em primeira pessoa Ele não fica em terceira pessoa Nem quando você monta no cavalo Fica igual o Kingdom Come Deliver Fica aquela cabeça de cavalo Na tela assim Tem que ficar Tem que meter o Kinect Ali para poder olhar De lado a porra Da cabeça do cavalo Que ela fica na tela Então o game tem Algumas limitações Ele ficou parecido Assim com Como você corre E tal Com um Mirrorhead Misturado com qualquer Outro jogo de câmera voadora Que na parte de você Pular e descalar E tal A textura Ela fica aqui na tua cara Mas é Quixel Porra A parada é Pica né É 8K A textura No X E no Ciro X O console mais preparado Da próxima geração Com 526 terabytes De encryption Ele vai ter tudo isso Que tem No X A versão em primeira pessoa Pô as paradas Facilitando Para você ali Mostrando Para você Onde tem que ir Não vai ter sangue Nenhum dos dois Tem que botar o código de sangue A B A C A B B Tem que meter o código de sangue Ali O diretor Está cantando aqui Para mim Tem A e B No Tem Tem A e B No sim Porra No console É porque Os caras Da Microsoft Eles são tão Safado Que eles botam O controle igual O da mídia sonista Mas eles botam As paradas Diferentes Porque todo mundo Pensa que é Triângulo Quadrado X e bola Só que não é Então Quando tu joga um game No X Eles fazem isso Para quando chegar O quick time event Lá do game Da mídia sonista Você errar Essa porra é foda Que eles fazem Então no Zero X Você tem A possibilidade De jogar Com os mongóis Você pode jogar Um multiplayer online Que são quatro mongol Que jogam online Junto E você não controla O Jin nesse modo Fica tipo um bleeding edge Que fica quatro mongol ali Você pode se matar Entre si Se você quiser Tem flamengo Fai Pelo menos isso Mas você tem que ficar Seguindo o Jin Na ilha E o Jin É um cara Não é que está Jogando no X É um cara Que está jogando No poderoso Ele fica sendo Perseguido Por quatro caras Que estão jogando No Ciro X E tem que matar ele Esse é o objetivo Só que tem Uma deficiência Você não pode Sair de perto Desses quatro Aqui Um é o host E você não pode Sair de perto Deles Porque senão A conexão cai Essa é uma parada Que a Microsoft Ainda não conseguiu Ajeitar Nos games Nem na próxima geração Eu já falo Dessa porra De ter que continuar Ali com o host Então Esse game É um game Que eu quero jogar Gráficos insanos Em 4K fake No poderoso No poderoso Slim Ele vai rodar Em 640 Para 480 Com tudo No máximo Ambiente ocluso E o caralho O jogo fica ali Entre 25 18-4 Com queda para 18 Mas você vai conseguir Jogar Tranquilamente Porque você já está Acostumado com Jogos estilo filme Da mídia sonista Então Eu quero muito jogar Esse jogo Já entrei em contato Com a mídia sonista Falei Vou fazer um vídeo Falando do game Raipando o game Para a galera Querer jogar o game Esse vídeo aqui Vou mandar para a mídia sonista Falar Fiz o vídeo Do 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 Gosto Sakuraba Porra Me manda o game Só que os caras falavam Que a fila É papo de milhão De pessoas Caralho É milhão Aí a galera pensa A galera pensa assim Não Os games da Sony Não vende O God of War Vendeu Vendeu 10 milhões Mas é porque A mídia sonista Ela pratica o esquerdismo É só você mandar Um e-mail para o cara Que o cara Ele Te dá o jogo de graça Então por isso Tipo O God of War Vendeu Vendeu 10 milhões De cópias Mas eles entregaram Mais de 50 milhões De cópias De graça Para a galera Fazendo a caridade O socialismo Então é isso Que muita gente Não entende Não é uma empresa A mídia sonista Ela não é uma empresa Capitalista Igual a Microsoft Que caralho Quer vender tudo Jogos via Serviços Serviços Aqui no canal Rodrigo Baltar Sobre o novo game Ghost of Sakuraba Mais um exclusivo Fake Do poderoso PS4 Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.